Olá pessoal, eu sou a Andressa da loja Automontanha e hoje eu vou falar da calça da The North Face Glacier. É uma calça de fleece, 100% poliéster, é aquele tipo de tecido que você não vai querer tirar do corpo agora no inverno. É um tecido extremamente macio, de secagem rápida, extremamente leve e no sistema de três camadas, para potencializar o aquecimento, a gente usa ela por cima da segunda pele ou embaixo do anorak. O material fleece é usado tanto no dia a dia quanto em alta montanha ou em montanha. Ele possui um potencial muito bom de aquecimento. Ela possui um acabamento todo voltado para o público feminino, com corte slim, que fica perfeito o caimento no corpo. E ela foi desenvolvida em fleece, que é aquele tecido extremamente leve, de secagem rápida, para ser utilizado tanto no uso casual em casa, para você ter o conforto, quanto até em uma alta montanha, com um sistema de camadas. Aqui na loja a gente tem ela em várias cores, a gente vai deixar o link na descrição e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho